Você gosta de cuidar da sua saúde? Faz exames rotineiros com frequência? Se preocupa em manter uma alimentação saudável? Você sabe quais são os primeiros sinais do diabetes? Conta pra gente nos comentários. Qual foi a mudança mais radical que você já teve que fazer na sua alimentação para melhorar sua saúde? O vídeo de hoje é sobre os primeiros sintomas da diabetes que muitas pessoas geralmente ignoram. É muito importante que você assista até o final, assim você irá aprender a reconhecer os sinais e cuidar melhor da sua saúde e dos seus familiares. Os primeiros sintomas do diabetes, especialmente o do diabetes tipo 2, podem ser sutis ou parecerem inofensivos, se você tiver. Mas com o tempo, podem apresentar complicações relacionadas ao diabetes. Inclusive, se você não apresentar sintomas. Por isso, é importante manter seus exames médicos em dia. Sua saúde deve estar em primeiro lugar. Conta pra gente nos comentários se você ou algum familiar sofre com esse problema. Porque o diabetes também está relacionado com a genética. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Os principais sintomas do diabetes costumam ser parecidos e podem se manifestar em qualquer idade. No entanto, a diabetes tipo 1 costuma surgir principalmente durante a infância e a adolescência. Enquanto o diabetes tipo 2 está mais relacionado com o excesso de peso e a má alimentação. Aparecendo principalmente após os 35 anos de idade. Conheça agora os principais sintomas que o diabetes tipo 2 manifesta. Os sinais e sintomas iniciais do diabetes tipo 2 são os mais comuns em pessoas com excesso de peso, obesidade ou alimentação rica em açúcar e gordura. Para saber se você pode estar com diabetes tipo 2, pegue um papel e uma caneta e note esses sintomas. Marcando sim ou não ao lado, se estiver algum deles. Número 1. Aumento da sede. 2. Boca constantemente seca. 3. Vontade frequente para urinar. 4. Cansaço frequente. 5. Visão turva. 6. Feridas que cicatrizam lentamente. 7. Formigamento nos pés ou nas mãos. 8. Infecções frequentes como candidíase ou infecção urinária. Se você respondeu sim para algum desses sintomas, é importante ir ao médico para confirmar o diagnóstico. E iniciar o tratamento adequado, evitando o excesso de açúcar no sangue e complicações graves. A diabetes tipo 2 está muito relacionada à resistência à insulina, ou seja, esse hormônio não consegue colocar a glicose presente no sangue para dentro das células. O tratamento para esse tipo de diabetes pode ser feito com o uso da insulina, além de exercícios físicos e dieta equilibrada. Quem está sob maior risco de desenvolver diabetes tipo 2? As pessoas que estão sob maior risco de desenvolver essa doença silenciosa possuem 45 anos ou mais. Não praticam atividades físicas. Possuem um familiar direto, pais ou irmãos com a doença. Já apresentaram altos níveis de glicose no sangue no passado. Deram à luz a um bebê pesando mais de 4,8 quilos. Tem histórico de diabetes gestacional. Tem síndrome do ovário policístico. Possuem pressão arterial elevada, igual ou acima de 14 por 9. Possuem baixo colesterol bom, o HDR menor ou igual a zero. Possuem níveis elevados de lipídios no sangue. Portanto, se além dos sintomas que acabamos de mencionar, você apresentar algum desses fatores de risco, não hesite em procurar seu médico e fazer um check-up. Se você assiste nossos vídeos, mas nunca comentou, basta dar um oi e saberemos que você está com a gente. Mas o diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 normalmente é diagnosticada durante a infância, mas algumas pessoas podem demorar até o início da idade adulta para apresentar sintomas, sendo muito raros depois dos 30 anos. Para saber se uma criança ou adolescente ou jovem adulto pode estar com o diabetes tipo 1, selecione os sintomas. 1. Vontade frequente para urinar mesmo de noite. 2. Sensação de sede excessiva. 3. Fome em excesso. 4. Perda de peso sem razão aparente. 5. Cansaço frequente. 6. Sonolência injustificável. 7. Cosser em todo o corpo. 8. Infecções frequentes como candidíase ou infecção urinária. 9. Irritabilidade e mudanças de humor repentinas. Além disso, a criança e o adolescente também podem apresentar tontura, tremores, suor frio e apatia quando a taxa de glicose sanguínea está muito alta. A diabetes tipo 1 acontece quando o pâncreas não produz ou produz pouca insulina, fazendo com que o organismo não seja capaz de utilizar o açúcar presente no sangue. Viver com uma doença crônica como diabetes que não tem cura não é fácil, pois ela acaba afetando de forma negativa a vida da pessoa. Portanto, se você conhece alguém que tem esse problema, seu apoio e compreensão são muito importantes. Conta pra gente nos comentários se você possui algum desses sintomas. Também gostaria de saber sua cidade para te dar um oi.